Fumaça liga como o horizonte As fábricas trabalham incessantes Cidades crescem, o mal se fecha No chão a vida aos poucos se apaga Venenos jogados nos nossos rios No ar de colastro nosso vazio O solo tóxico ocorre para a esperança Nectiz industrial, selando nossa herança Ambiente industrial, nossa sentença final No abismo da ganância, causamos nosso mal A vegetação fofoca em um vento brutal Os tramos à beirada, extinção no ciclo infernal Máquinas consomem sem parar A vida perde força, difícil respirar Resíduos atrativos enterrados se pensar Destrui só essa laça, não há mais lugar pra amar Venenos jogados nos nossos rios No ar de colastro nosso vazio O solo tóxico ocorre para a esperança Nectiz industrial, selando nossa herança No abismo industrial, nossa sentença final No abismo da ganância, causamos nosso mal A vegetação fofoca em um vento brutal Nos tramos à beirada, extinção no ciclo infernal E no futuro, o que estará? O planeta vazio, sem vida pra contar As chaminés que herdeiram nosso fim Recordação do que formam as memórias sem fim Nectiz industrial, nossa sentença final No abismo da ganância, causamos nosso mal A vegetação fofoca em um vento brutal Nos tramos à beirada, extinção no ciclo infernal Nectiz industrial, nossa glória é real Nossa geração já vê a mudança vital Olhem da fumaça, do nosso erro fatal Nectiz industrial, nossa deu sinal Nectiz industrial, nossa senção no ciclo infernal Nectiz industrial, nossa senção no ciclo infernal Fim, recordação do que formam as memórias sem fim Vem no futuro, o que estará? O planeta vazio, sem vida pra contar As chaminés que herdeiram nosso fim Recordação do que formam as memórias sem fim Vem no futuro, o que estará? O planeta vazio, sem vida pra contar